Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, versão especial, adivinha onde eu tô? O fato do dia é, Lula deve mudar o tratamento com Putin depois do que aconteceu a Prigozin? Gente, isso ainda vai dar o que falar, eu vou trazer aqui pra vocês os fatos, nos colocando nesse que foi o assunto do dia, que é essa queda do avião do dono, do CEO, do orquestrador do grupo Wagner, que é um dos grupos paramilitares mais conhecidos do mundo, mais famosos, mais poderosos do mundo, com uma infiltração muito grande, principalmente no continente africano. O nome do Yevgen Prigozin ficou famoso aqui no Brasil, sobretudo pelo trocadilho do Prigozin, virou meme nas redes sociais, mas essa história não tem nada de meme. A gente tem a guerra na Ucrânia se desenvolvendo, arrastando ali pra dentro toda a Europa, tem esbarrado aqui e ali nas relações exteriores brasileiras, e por isso a gente precisa colocar, vamos dizer, as coisas no lugar e entender o impacto que isso vai ter pra nós. Você já conhece como é que é o Narrativas Antagonista, agora eu falo o fato, e você vota até meio dia aqui na aba da comunidade do antagonista. Se você quer ver primeiro como a esquerda vai relatar isso, ou como a direita vai relatar isso, e depois eu te dou a minha opinião. Vamos lá aos fatos. O avião que levava o líder do grupo Wagner, o grupo paramilitar russo, caiu. Caiu e começa internacionalmente a haver uma discussão se aí tem ou não tem dedo de Vladimir Putin, o ditador da Rússia. Ele é a pessoa que deu a possibilidade desse grupo Wagner existir, ele é a pessoa que apoiou as ações desse grupo, tanto na Rússia quanto no exterior, mas houve aí um racha faz um tempo. O grupo Wagner se rebelou contra Vladimir Putin. Teve tanque na rua, filmagens que chegaram no mundo inteiro, então houve uma espécie de rendição, uma espécie de perdão, Prigozim ficaria ali na Bielorrússia, houve um acordo. Passa um tempo, o avião onde ele está cai. Se fosse outro líder mundial, a comunidade internacional trataria como, primeiro, uma coincidência que tem que investigar. Mas há uma coleção de desafetos de Putin que tem mortes muito esquisitas, digamos assim. E onde que o Brasil entra nisso? A gente acabou de ter a reunião dos BRICS na África do Sul. O presidente Lula, nessa reunião, foi o único a falar de Vladimir Putin. Ele disse que era uma pena que Vladimir Putin não estivesse ali na África do Sul para debater tanto a questão dos BRICS quanto a paz na Ucrânia. Vladimir Putin não estava lá porque ele é condenado por genocídio. Ele está sendo procurado internacionalmente devido a uma ordem da corte de Haia. E a África do Sul faz parte do rol desses países que tem obrigação de entregar Vladimir Putin às autoridades caso ele pise no país. Então é por isso que ele não estava lá. E essa declaração do presidente Lula se segue a várias outras no sentido de que ele quer ser o mediador da paz na Ucrânia. E ele diz de maneira reiterada que Vladimir Putin precisa, vamos dizer, também ser ouvido. Que se ele não for ouvido, nós não chegaremos à paz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a dar uma declaração recentemente dizendo que o único que fala sobre a segurança da Rússia nessa história da guerra no mundo é o Lula. E o fim do que ele considera a guerra no mundo é o que não se aproxima a guerra no mundo é o que não se aproxima a guerra no mundo. É estranho falar sobre a segurança da Ucrânia na 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 Ucrânia. E a gente já está no meio de uma guerra que está longe de nós. E a minha pergunta aqui é, você acha que Lula deve ou não mudar o tratamento com Putin depois do que aconteceu com o líder do grupo Wagner? Bom, é isso. Quem será que vocês vão escolher? Direita ou esquerda? Até agora está 2 a 1 no Narrativas Antagonistas. Esquerda ganhou duas vezes. E hoje? Esse caso da morte do líder do grupo Wagner mostra para a gente o quanto a mídia brasileira é imperialista. Tem essa cabecinha estadunidense que, em primeiro lugar, todo esse neoliberalismo imperialista que é socado goela abaixo da gente. E depois a realidade. A gente já tem aí questionamentos. Ai, porque será que o Lula deve tratar o Putin da mesma maneira depois disso que aconteceu? Isso o quê? Isso o quê? Eu pergunto. Porque a gente tem ali uma questão muito clara. Agora, houve um acidente aéreo. E aí, a mídia, principalmente esses órgãos de comunicação dos Estados Unidos e da Europa que favorecem uma narrativa a favor da Ucrânia, a favor da OTAN, eles já acharam culpado. E o culpado é o Putin. Alguém investigou? Tem alguma prova disso que aconteceu? Não, tem só a imprensa martelando em cima. Por quê? Porque a ordem do dia é você ter o bem versus mal, o anjo versus demônio numa guerra. E numa guerra onde um não quer, dois não brigam. É esse o caso de Ucrânia e Rússia. A gente tem uma questão que os Estados Unidos colocaram para o mundo, que é o seguinte. Ele foi enfiar a OTAN nas portas do Vladimir Putin. Ele colocou a OTAN ali nas portas. Ele quer o quê? Que o Vladimir Putin não reaja a isso? O Vladimir Putin reagiu. O presidente Lula está fazendo o papel dele, que é não se alinhar ao imperialismo norte-americano, que quer se impor também nas questões internas aqui do Brasil. E a gente não pode achar que esse é um caso já concluído e nem cair nessa narrativa da extrema-direita de que o Lula quer ficar ao lado da China, da Rússia e deixar todos os nossos outros aliados de fora dessa conversa. Não é isso que está sendo feito, mas é isso que querem fazer você acreditar. Se Lula deve ou não tratar o Putin do mesmo jeito de agora em diante, ele deve tratar do jeito que quiser. Porque não tem ninguém que conduziu a política exterior brasileira melhor do que o nosso atual presidente. Ele sabe o que ele está fazendo. O Lula deveria mudar o tratamento privilegiado que ele dá a Vladimir Putin, caso ele fosse um democrata. ocorre que ele não é. O que ele quer é seguir mesmo nessa linha do comunismo, na linha do Partido Comunista Chinês, na linha do Putin mesmo. E ele não esconde isso. Essa história do Banco dos BRICS, que foi uma vergonha, ele falando lá de forma condescendente do Putin, ali na viagem na África do Sul, causando constrangimento a todo mundo, de novo, porque ele vem com essa história delirante de que ele vai ser o Prêmio Nobel da Paz, de que ele vai fazer a pacificação da guerra, mas o que ele faz é passar pano para um ditador genocida, que o mundo inteiro conhece assim. Essa reunião dos BRICS, por exemplo, esses BRICS aí que ele quer aumentar o grupo, não tem um democrata. O Lula não esconde o que ele quer, que é implementar uma ditadura. Sim, ele não esconde. E ele está se aproximando desses líderes de uma maneira perigosa. E o Brasil já começa a ser visto assim no exterior. E se a gente pensar, esse tratamento que o Lula dá ao Putin é algo que ele faz para camuflar o discurso autoritário. Porque se ele fosse honesto, ele diria de uma vez eu estou do lado da Rússia. Mas como ele não é honesto, ele finge que está contemporizando. Só que quando a Rússia invade a Ucrânia, todo mundo que é decente vai se pronunciar contra a invasão. Quando ele contemporiza, na prática ele está fazendo o quê? Ele está ficando do lado do Putin. E isso vai ter consequências para nós. A gente alerta há muito tempo que esse pessoal quer transformar o Brasil numa Venezuela. Será que na ideia do Lula não quer transformar numa coisa pior? Depois do que aconteceu com o próprio aliado do Putin, o cara do grupo Wagner, esse avião aí que acontece sabe Deus o quê, o Lula se posicionar da maneira como ele tem se posicionado, além de fazer o Brasil passar vergonha, é deixar a gente no isolamento mundial. E vocês já sabem, isolamento mundial não é bom para quem pretende manter uma democracia. Se esse for o plano do Lula, ele vai continuar fazendo o que não deve, que é tratar o Putin com condescendência. Bom Brasil, não sobrou nenhuma opinião para dar? É isso? Aqui no Narrativas Antagonistas, a gente já fez as narrativas. Sobrou muita opinião para dar. Sobrou opinião sua, sobrou opinião minha. Eu vou dar agora qual é a minha opinião sobre esse tema. E você gostaria muito que compartilhasse e também que me marcasse em quem está debatendo o tema, mas só repetindo as narrativas que você viu por aqui. Qual é a minha opinião sobre o tema? A minha opinião é que o presidente Lula deveria ser claro com o agente brasileiro sobre qual é o posicionamento dele com relação a Putin e com relação a essa guerra. Por quê? Qualquer que seja a apuração sobre o que ocorreu com o líder do grupo Wagner, o que quer que seja o resultado disso, já teve um impacto internacional. Porque Vladimir Putin teve, vamos dizer, uma fricção com ele muito recentemente, tem um histórico de inimigo dele que some, que cai de escada, que é envenenado, é acidente para todo lado. A comunidade internacional já pressupõe que ele está dando uma escalada. E isso impacta na guerra da Ucrânia de que forma? O grupo Wagner, que é paramilitar, ele é um braço importante de Vladimir Putin. Se pensa agora assim, ele não tem mais esse poderio militar para ficar lá na Ucrânia. O que ele vai fazer? De que armas ele vai agora dispor para poder manter esse poderio? A gente não tinha nem que estar no meio disso, na minha opinião. O presidente Lula poderia mediar conflitos aqui na Nicarágua, ele poderia mediar conflitos na Venezuela, ele poderia ganhar o Prêmio Nobel da Paz com isso, com lugares em que ele realmente tem influência. Ele entrou nesse delírio de que ele vai resolver essa guerra da Ucrânia. E o nome dele está na boca dos elencios, que o nome dele está na boca do mundo. A gente é visto agora por isso também, por esse posicionamento. Eu não entendo que o posicionamento esteja correto. A minha opinião é que ele não está correto. Mas ali o meu principal ponto é o seguinte, o presidente Lula tinha de ser claro com a gente. Eu explico isso melhor, de maneira mais aprofundada, na minha coluna que você vê diariamente aqui no Antagonista. Esse é o Narrativas Antagonistas. Já ouve aí as narrativas e decora para você tirar sarro de quem finge que está dando opinião e está só repetindo, feito papagaio as narrativas que interessam aos políticos da esquerda e da direita. Compartilhe o vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários qual é o tema que você quer ver aqui, porque eu quero a sua participação, é claro, sempre. Bom, é isso. Amanhã a gente volta com Narrativas Antagonistas. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho